1,2,3. Toma, granada épica. Errou, cego. Time, não é porque nós ganhamos que nós podemos... É ela! Eu te mandei pro chão! Você já é ela! Ah! Oh! Amanda Gutierrez entrou e meteu macha! Bandoneira! Toma aí! Pra você aprender! Não mexer pra você! Você já era! Tô te tirando da jogada! Que merda time! Cadê vocês caralho? Que merda time! Cadê vocês caralho? Que merda! Que merda time! Quem tá jogando de kit, põe o kit no máximo aí! Tavão, melhora o máximo de kit aí! Tenta me impressionar! Põe o máximo de melhoria! Que merda! Que merda! Tado! É um cabulo! Eu vou caçar vocês! Todos vocês! Eu tô te empurrando! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Toma aí! vai pular aí, vai pular aí precisa de equipamentos vai pular aí E aí pra você! Isso se chama sucesso! Olha como é! Ah, você já imaginava! Tá fora! Vamos se reunir, time! A gente precisa jogar junto! Vamos lá com a minha Delphi! Vamos lá com a minha Delphi! Segura! Segura! Deixa elezinho! Põe um cajado aí, time! Pra ajudar o time, pô! Segura! Não toma! Não toma! Não toma! Eu pego o que eu quiser! Nada é impressionante! Assistente é in. vai chupa salva eu aqui salva eu aqui perfeito mentira que mentira tem um kit caralho vamos salvar ele o 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 chupa que de lisa chupa chuuu pa chupa chupa A gata chiqui shuuuuaua O! Se fudeu!!! Ta ouvindo esse som? Eu falo com a bastão lá do povo- Se fudeu! Ai caraaaaai!!! Céiaiaiaiaa!!!